Música Olá pessoal, está começando o programa Toca Viola. Eu sou o Maggie Monteiro, você já me conhece da programação da Rádio Unifev. E hoje eu estou aqui para mostrar para você aí de casa grandes talentos do mundo sertanejo. Participando com a gente hoje no Toca Viola, Jennifer Tomás e também o Pedro Abrantes. Sejam bem-vindos, tudo bem? Oi Maggie, tudo bem? Graças a Deus. Oi toda a galera de casa, é um prazer a gente estar aqui pela segunda vez no Toca Viola. É muita alegria, né Pedro? É isso aí. Olá Maggie, tudo bom com você? Tudo jóia. É isso aí. Mostro muito obrigado pelo convite aí. O pessoal veio fazer para a gente do programa Toca Viola. E a gente veio cantar bastante moda para vocês. Ah, isso é bom demais. Antes da gente ouvir muita música boa, aquela pergunta que não quer calar, que eu acredito que todo mundo deve perguntar para vocês. Essa dupla, né? É um casal, são amigos, são namorados, são irmãos. Quando a dupla começou, a gente era só amigo. Mas aí deu certo para a música e deu certo para o namoro também. Olha só que maravilha. O Pedro, mostra aí novamente, Pedro. O Pedro, mostrando a aliança, olha só. Amizade se tornou namoro e uma dupla de sucesso. Agora não pode largar, mas daí não... Agora não pode largar, né Pedro? Que bom. Vamos de busca então, pessoal? Vamos lá? Vamos começar com um pagodão, Pedro? É isso aí. Vamos começar com um pagode aí. Interpretado por The Lei Dorivan, Sistema Bruto. Eu moro numa fazenda bem distante da cidade Onde o sol nasce mais cedo e esconde bem mais tarde Onde a água é cristal e no ar é puro de verdade É ali aonde moro, lugar que eu adoro Só tenho felicidade Tenho dois cachorros grandes Pra ajudar na invernada Tenho dois cavalos de raça Um inglês e um mangala Tenho um trinta e oito tauros Um chimichu, uma espingada É ali aonde moro O lugar que eu adoro Me leva a vida a forgar Tem boi no confinamento Do que só come na coxê Trezentos anelourados Cinquenta vacalete Uma caminhonete nova Pra roda a semana inteira É ali aonde moro O lugar que eu adoro Vivo da melhor maneira Tenho uma mulher bonita Que está me enlouquecendo Toda noite eu faço amor E acordo cedo quente Ela disse que me ama E de paixão está morrendo Gosto do sistema bruto Estou ocupando do toca-viola Foi um sucesso Nós tivemos mais de cento e cinquenta mil visualizações E vocês aí tem um grande reconhecimento Nas redes sociais, né? Isso, graças a Deus Aí passou de cem mil visualizações Do toca-viola aí Aí o nosso YouTube Graças a Deus está bombando Está com quarenta e oito mil Esse fim de semana Chegou a quarenta e oito mil inscritos E é muito bacana, né? Porque a gente está levando a música sertaneja pra frente E a galera está abraçando a gente E a gente fica feliz, né, Pedro? É isso aí E, Meg, eu vou falar pra você Vou ser sincero Que antes, quando eu via no canal da TV Unifev Esse vídeo estava, acho que em torno de cinquenta mil visualizações Hoje eu fiquei sabendo através do meu pai Que mandou pra mim Que estava com cento e cinquenta e quatro mil Sim Eu já fiquei feliz pra caramba, né? Graças a Deus aí E igual a Jennifer acabou de mencionar aí O nosso canal do YouTube está sendo um sucesso Graças a Deus O pessoal do Brasil inteiro está vendo Está reconhecendo a gente Está gostando do nosso trabalho E é tanta alegria Que a gente está vindo aí com novidades pra eles aí Logo mais Então eles não podem perder Olha só, que legal É o reconhecimento do público O carinho do público Isso que motiva o músico a continuar Isso tem que fazer parte da carreira Esse carinho do público Dá força pra gente continuar Exatamente Vamos de mais música, então? Vamos lá Vamos fazer uma apaixonada agora, né, Jennifer? Simbora Se eu fosse um ser invisível Estaria sempre perto de você Dirigindo pelas mãos da mente Seguindo seus passos Sem ninguém me ver Seria seu anjo da guarda Para que ninguém a tomasse de mim Vem com mirias a cada segundo A frase de amor mais linda do mundo Com a voz do vento lhe dizendo assim Te amo 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 No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador Te acordando todas as manhãs Banhando o seu corpo com a loução do amor Cada passo que você mudasse Estaria mais junto de mim Bem pertinho do seu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento me dizendo assim Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Canção bonita Seguindo seus passos Gente, nesse meio sertanejo Normalmente a dupla Dois homens, duas mulheres E agora vocês, um casal Isso Um casal É um diferencial que ajuda Dá um destaque maior também nesse meio Sim, é muito bacana Onde a gente chega, né? Ver a baixinha e o grandão Realmente chama a atenção Muito legal isso, né? Hoje em dia a gente também trabalha com o TikTok Então às vezes a gente faz algumas trends que eles falam, né? E tem trends também de casais aí A gente meio que pega umas ideias ali Só que faz do nosso jeito Sim Certamente E também tá no... Tá alto, né? Nosso TikTok tá um engajamento muito bom Graças a Deus Vocês são sucesso nas redes sociais E o legal é que o TikTok são pessoas mais jovens Até criança mesmo que acompanha a gente Então isso é muito bacana Sim E como começou a história de vocês com a música? Como vocês se conheceram? Como formou a dupla? Conta pra gente Eu acabei conhecendo a Jennifer, o Meg Quando eu entrei pro coral de viola de Votuporanga E eu sempre vou dizer que no coral foi onde a gente aprendeu A maioria das coisas que a gente sabe fazer hoje Tocar, cantar Graças a eles aí E quando eu entrei a Jennifer já fazia parte do coral de viola daqui E aí foi Foi indo aí A gente foi se conversando Você já tocava desde criança? Como foi? A sua experiência? Eu comecei a tocar violão, vamos dizer, um pouco mais tarde, né? Eu nunca fui assim Eu nunca quis aprender Foi meio que um incentivo Uma tia minha me inscreveu, né? Aí eu comecei a gostar da coisa Peguei uma viola que tava encostada em casa Sim Aí eu comecei a aprender sozinho Aí Também Através da minha tia eu conheci o coral de viola Acabei conhecendo a Jennifer E as pessoas foram falando pra gente formar a dupla A gente gostou A gente foi lá aprendendo a cantar E tá aí hoje Graças a Deus aí A gente ainda tá modelando nossa voz Mas a gente já tá Tendo bastante resposta do pessoal Que tá gostando muito Sim, muito Falar que quando eu era pequenininha Eu tremia de vergonha Pensa numa vergonha que eu tinha Eu acompanhava uns amigos, né? Em lanchonete mesmo E eles incentivavam Que via que eu cantava Só que eu não conseguia Então eles sempre chamavam pra fazer uma palinha Falo com prazer o nome deles De Valsir Maciel Que me deu muita força Pra eu perder essa vergonha E eu conheci o Pedro E hoje a gente tá aqui Participando de festivais De programas de TV E isso é gratificante E como aconteceu o violão da sua vida? É viola É viola É viola Eu comecei aprendendo o viola Você não passou pelo violão Direto pra viola Ainda não E ele tá pegando no meu pé pra me aprender E eu vou aprender ainda, viu? Eu vou aprender violão ainda Mas a viola é mais difícil que o violão Pelo menos é o que dizem, né? É, depende Olha só, que legal Mas é isso Agora a gente tá Tocando em as mandas pra todo mundo Aprendendo Aprendendo Todo dia aprendendo, né? Sim, sim E a gente tá aí Que legal Vamos de mais música, então Vamos lá Vamos sim, bora lá Essa história é uma história muito bonita Que a gente vai fazer agora Na fazenda onde nasci Ali mesmo fui criado Na escolinha da fazenda Onde fui matriculado A filha do meu patrão Sentava ali do meu lado Juramos de nos casar e um do outro ser amado Eu era bom empregado Querido do fazendeiro Aprendi lidar com gado Meu serviço era campeio Um cachorro policial Eu tinha por companheiro Que na hora do perigo O cão chegava primeiro Pedi ela em casamento O velho disse que sim No dia do matrimônio Que dia lindo pra mim Morar em casa bonita Na frente um lindo jardim E ter a mulher mais linda Pra viver junto de mim Um dia a mulher me disse Escute o que eu digo agora Não quero mais o cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro Pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa O cachorro acompanhou Ao passar na correnteza Minha canoa virou O meu sentido sumiu Porque a água me afogou Estava quase morrendo O cachorro me salvou Eu ia matar o cão Como se fosse o inimigo Mas foi ele quem salvou Me daquele triste perigo Hoje em dia sou feliz E com alegria Tenho uma mulher amada Também um cachorro amigo O cachorro amigo Incrível Como que a moda de viola Traz histórias Com um aprendizado enorme Pra gente, né? É isso que a gente gosta As letras são maravilhosas É uma melhor que a outra Verdadeiras poesias, né? É, verdadeiras poesias Que a gente aprende muito Sobre a vida, né? Com a moda de viola Incrível Que bom, né? O nosso bate-papo Aqui com a Jennifer Com o Pedro Do Toca Viola de hoje Nós vamos para o intervalo? Mas você de casa Não saia daí, hein? É bem rapidinho Ai, ai, ai Quanta maldade Não faz assim